Eu vou tocar o meu porro Pra você dançar o João levanta a pão Meu porro, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porro Pra você dançar o João levanta a pão Meu porro, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu porro Todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, só fica aí parado Dança meu drink, meu chão que é sumigado Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória, inovação